Olá pessoal, mais uma questão aí de maquinista da CPTM. Essa questão é bem rápida, porque é uma ponte de Whitton, a corrente vai circular aqui pela ponte, normalmente, tá? Então em qualquer ponto que a gente segurar na ponte, a gente estaria arriscado aqui a tomar um choque, por exemplo, entre A e B, entre B e C, entre C e E, porque tudo está passando corrente, mas existe um ponto específico que não passa corrente, que é aqui, ó, de C para D ou de D para C, a corrente é zero, então a alternativa é E, tá? É o único lugar que não corremos risco de tomar um choque elétrico, tá? É o único lugar seguro de segurar no circuito e que não corremos perigo, tá pessoal? Só isso, bem rapidinho, menos de um minuto a questão.